Oi turma, tudo bom aí? Tô com a câmera na mão porque eu quero mostrar pra vocês os trabalhos que eu fiz, ó, com jeans, né? Então se vocês quiserem saber desses trabalhos todos que eu fiz com jeans aqui, ó, esses tapetes todos que eu fiz, é só dar uma olhadinha no meu link aí em cima, ou melhor, no meu link aqui embaixo ou nos meus cards aqui em cima, tá bom? Que vocês vão ver o passo a passo desses outros trabalhos. E pra variar, hoje não vai ser diferente, né? Vai ser, ó, a última calça jeans e acabou meus jeans, vizinho não tem mais jeans pra me dar, entendeu? Então já era, vamos voltar pro tricoline mesmo convencional. Mas olha, tudo que você fizer no tricoline, você pode fazer no jeans, tá certo? A ideia, gente, bota essa cachola pra funcionar, vamos lá? Vamos ao que interessa, porque tá bom a beça, o que vai ser hoje? Não sei, vou descobrir junto com vocês. Vamos lá? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. A Teliê Cláudio Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Vou fazer esse tapete aqui, ó, que eu já fiz ele, mas eu fiz em tecido de tricoline, tá? Eu fiz um com patchwork e o outro eu fiz com patch aplique. Agora eu vou fazer um com jeans. Esses dois jeans aqui, ó, eu vou fazer um coração com eles com quadrado. Ó, só não sei se eu vou usar esse quadrado ou esse quadrado de fora. Vou ver aqui agora, tá? Esse coração, ele tem, ó, 54,5 por 49, tá? 49 de altura por 54,5. Vou fazer com esse de fora aqui, que ele tem 12. Esse quadrado aqui tem 12 por 12, tá? É um quadrado, então, todos os lados dele tem 12 centímetros. Vou cortar vários, porque eu não sei quantos vão ser, porque eu vou fazer patchwork. Não vou fazer patch aplique, gente, vou fazer patchwork. A diferença é a seguinte, que um é costurado e o outro é colado, né? Então, eu vou fazer patchwork, que é costurar. Vou tirar os quadrados e vou começar a fazer as emendas desses quadrados. Bem, turma, fiz uma composição aqui, tá? Dos dias que sobraram os pedaços. Foi sobrando, eu fui fazendo, ó, tá vendo? Porque máquina não lava calça comprida, não, gente. Avisa aí pro povo, tá? Se eu botar na máquina e lavar, ela não lava, não. Não tira sujeira, não. Então, eu só pude pegar as partes que estão, assim, menos suja, né? Então, fiz essa composição aqui. Agora, eu vou fazer o quê? Vou pregar um no outro. Vou fazendo fileira por fileira, tá? Então, eu vou pegar essa fileira aqui de cima primeiro, ó, e vou, ó, direito com direito, prendo aqui, ó, passo a costura aqui. Aí, vem com esse aqui, direito com direito, passo a costura. E aqui, ó, direito com direito e passo a costura. Depois que eu passar essa costura toda nesse aqui, gente, eu vou fazendo por fileira, né? Depois, eu vou unir uma fileira na outra fileira. Aí, nós vamos ao próximo passo a passo que eu ensino a vocês, tá bom? Então, eu vou unir fileira por fileira e já volto pra falar com vocês. Pronto, gente, ó. Costurei um no outro, abri as costuras e bati com ferro, ó. Passei. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Essa parte, eu vou juntar nessa parte aqui, ó. Aí, aqui, ó, você tem que colocar bem certinho pra ficar, ó, você tem que acertar aqui no meio com o meio aqui, ó. Você vai fazer isso em todos eles, ó. Porque assim vai ficar perfeito. A sua emenda. Uma vai casar com a outra. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever. Ir lá no meu Instagram, lá, ó. Me seguir lá no Instagram, que lá eu posto tudo antes que aqui... Tocar o sininho, gente, pra ativar as notificações e vocês receberem tudo que eu posto. Tá? Vai lá e aciona o sino. Tudo que eu postar, vocês vão receber de primeira mão. Não tem que ficar procurando o que que eu lancei. Tá? Ó. Fechou aqui? O que que você vai fazer? Ó. Tem que ficar bem no centro, tá vendo, gente? Ó. Bem no meio da costura. Uma costura com a outra costura, ó. Agora nós vamos passar um pé de máquina aqui, ó. Tamanho de um pé de máquina aqui. O que que é um pé de máquina, gente? Eu vivo esclarecendo isso pra vocês, hein? Tem sempre gente nova chegando. Então, vamos esclarecer o que que é um pé de máquina. Tá aqui o pé. Né? A sapatilha. Um pé de máquina é a distância que a gente tem, ó. Daqui que a sapatilha vai correr aqui, ó. Tá? Até onde a agulha vai entrar. Então, isso é chamado de um pé de máquina. Esse um pé de máquina, aqui nessas máquinas que a gente usa, tem 0,75 de distância. Daqui, aqui. Tá, ó. Então, você vai pegar e vai passar aqui, ó. Rente. Tá bom? Então, eu vou passar uma costura aqui, ó. Que aí, todos eles aqui vão casar certinho aqui, ó. E depois, vou continuar a fazer esses aqui, ó. Fazer um a um, aqui, fileira por fileira. E depois, juntar todas as fileiras. Tá bom? Quando fizer essa fileira, você junta essa fileira nessa aqui que você fez. Fez a outra, junta. E assim sucessivamente, até você formar um quadrado, gente. Que caiba esse coração dentro. Tá? Qualquer figura que não seja um quadrado, tá? Você tira ele de um quadrado. O coração, por exemplo. O coração não é um quadrado, né? Mas pra você fazer qualquer trabalho aqui nele, você vai ter que fazer um quadrado em volta, pra depois colocar o coração e recortar. Tá? É assim que a gente se baseia. Tudo partindo de um quadrado. Então, vou fazer essa miscelânea aqui. Já volto pra mostrar essa miscelânea. E se vai ter que colocar mais. Porque primeiro a gente une. Poderia sentar aqui. Fazer um monte de conta aqui. A menos 75 pra cá, 75 pra lá. Vou precisar de tantos. Ah, gente. Não tem paciência pra isso, não. Eu vou emendando um no outro. Quando der, pra botar o coração dentro. Aí eu mostro pra vocês. Ó, foi feito com tantos. Tá bom? Tem paciência pra ficar fazendo essas contas, não. Então, eu vou juntando um no outro. E vou aumentando conforme a necessidade. Tá bom? Vamos lá. Bem, turma aí, ó. Tá? Certinho, bonitinho. Olha o avesso. Agora nós vamos colocar o molde, ó. Prender com alfinete. Tenta marcar o meio aqui, gente. Pra vocês, os quadrados não ficarem muito tortos. Porque você sabe, né? Costuradinhos. Usado. Que já tá esgarçado. É um pouco complicado, né? Não é muito fácil, não. Tá? Aí vocês prendam. Ó. Vou prender aqui pra gente desenhar. Esse coração aqui. Tem que ficar bem preso, gente. Senão vai soltar. E o papel, o molde não vai ficar certo. Tá bom? Ó, aqui embaixo como é que eu terminei, ó. Não coloquei pra lá. Por quê? Não tem necessidade. Esse aqui eu coloquei, mas por desencargo de consciência, tá? Mas legalmente não precisava não. Mas eu coloquei. Tá? Eu fiz uma ponta aqui em cima, ó. Pra marcar o meio. E a outra aqui embaixo pra marcar o meio. Tá marcado? Então, agora nós vamos... É... Fazer o contorno dele. Então, pode fazer de caneta azul. Quem quiser que eu dê um alô aqui, deixa aí a cidade. Gente, tem que deixar a cidade, né? Só o estado, não. O povo bota assim, ah, sou do Amazonas. Sou do Pará. Minas Gerais. Minas Gerais aonde, gente? Pará aonde? Amazonas aonde? Até mesmo aqui, sou do Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro aonde? Vamos lá, gente. Deixa de ser... Tá até economizando letra. Economiza letra, não. Vamos lá. Chama bom aí na cidade. Ai, tem umas cidades aí que eu não sei nem pronunciar. Complicadas as cidades. Uns nomes. Teve uma pessoa que botou assim, ó. De França. Escreveu França. Mas botou um D. Aí eu não sei se é de Franca ou se é da França. Porque se vocês botarem a cidade, se eu tiver alguma dúvida, eu ainda tenho condições de olhar. pesquisar no Google. Pronto. Aí. Já fiz o coração. Tirar aqui agora. E voilá! Aí, gente, nosso coração bonito, não tá? Turma, eu tô fazendo um caderno de moldes. Vocês vão poder adquirir esse caderno de moldes. Vai demorar ainda um pouco, tá? Porque tá... Tá na criação. Por enquanto, quem quiser meus moldes, entre em contato comigo pelo zap. Meu telefone, você acha lá na minha página, lá no Ateliê Cláudia Velasco. Passa um zap pra mim. Porque lá também, no Ateliê Cláudia Velasco, tem... Tem o preço dos moldes. Tá bom? Mas lá vai ser unitário. Esse caderno que eu vou fazer, não. Esse caderno que eu vou fazer, vai vir vários moldes. E outra coisa, gente, já está pronta a nossa calculadora de artesanato. Ela vai calcular tudo isso aqui, ó. Que nesse ser aqui, não custou nada, né? Porque foi a calça da vizinha. Mas qualquer coisa que eu vá colocar aqui, como uma manta, um forro, a calculadora vai me dizer quanto vai sair esse material que eu vou colocar aqui. Ela calcula tecido, calcula quantidade de plumante, que se você quiser fazer uma... uma almofada, tá? Aqui mesmo poderia fazer uma almofada, gente. só encher aqui, ó, de plumante e faz uma almofada. E ela deve sair ainda esse mês. Acredito que ainda sai esse mês, a calculadora. Tá bom? Para vocês não ficarem... Cláudia, quanto aí? Quanto foi... Quanto que custou esse aí seu? Para eu ter uma noção. Cláudia, quanto é aquilo? Vocês vão calcular direitinho o quanto vocês gastaram para fazer a peça de vocês. Tá bom? Vamos lá. Quem não quiser colocar forro e deixar assim, gente, pode deixar. Mas acho que fica assim, ó. Esquisito, né? Você teria que passar um ponto aqui, ó. Para ficar só assim, tapete assim, sem nada, ó. Tá? Isso aqui é tapete de preguiçoso, gente. Sem forro, sem nada, é tapete de preguiçoso. Vou colocar um forro. Como eu não tenho mais esse tecido aqui, eu vou fazer uma emenda nele para colocar aqui atrás. Estou pensando se eu coloco a manta. Estou quase colocando a manta, gente. Para ficar um tapete marbito. Vou colocar a manta. Decidi fazer uma coisa mais elaborada. Sabe como é que eu sou, né? Eu começo com A e termino com Z. Vou usar a manta R1 porque eu não tenho a R2, tá, gente? O bom seria a R2. Porque tem cola dos dois lados. Mas como eu não tenho, vai a R1 mesmo. Outra coisa. Quem não quiser colocar manta, quem não quiser fazer nada disso, gente, não precisa, tá? Pula essa parte que eu vou fazer aqui da manta e vai logo para o forro que eu vou colocar depois que eu fizer isso aqui. Entendeu? Então, não precisa colocar. Só o forro. Está ótimo. Manta, gente, sempre corte um pouco maior que o seu desenho. Está vendo, ó? Sempre deixe uma rebarba maior para o seu desenho. Aqui não precisa tanto, né? Ai, não use tesoura. Só tesoura de corte não, hein? Use a tesoura relelé para você cortar a manta, hein? Porque isso aqui cega muito. Eu estou toda enrolada hoje. Já deu para notar, né? Olha como é que eu estou toda enrolada. Cristo Rei. Acho que foi esse corona que me deixou assim, enrolada. Vou botar aqui uns alfinetes para não fugir aqui minha peça. Senão ela sai voando, ela sai passeando. Aí vou ter que buscar ela lá fora. Pronto. Cortada. Vou fazer o que agora, gente? Quem não sabe mexer com isso aqui, dá uma olhadinha nos meus cards que tem como colocar manta, tá? Como fazer para fixar. Apesar de que eu não tenho bicho certo de cabeça nenhum. É só chegar aqui com o ferro e deixar um pouquinho em cima para a cola soltar e aderir a manta. A parte que tem a cola para cá, tá? Porque essa cola vai soltar e grudar aqui, ó. Conforme eu colocar o ferro aqui em cima. Gente, eu não fiz aqui com canetinha que apaga por essa razão mesmo, tá? Por quê? Porque na hora que eu passar o ferro agora, vai, apagaria essa linha aqui. Então, não aconselho que faça com caneta que apague. Segura aí que eu já volto. Vem, gente, não tem bicho certo de cabeça nenhum. Você coloca o ferro e deixa alguns segundos em cima para poder a cola soltar do tecido, tá? Aqui, ó. Não é assim, não. Se você fizer isso, ó, não vai soltar cola nenhuma, tá? Tá pensando que tá passeando em algum lugar? Não tá, não. Tem que ficar parado. Isso, assim, ó. Para. Tá vendo? Aí a cola solta, ó. Ó. E prende o tecido. Eu ainda coloco alguns alfinetes, gente, porque eu vou quiltar isso aqui. Quiltar não, vou passar um ponto aqui. E outra coisa, não faz isso em cima da sua placa não, tá? Eu sou maluca, beba, eu faço. Ó, vou botar mais uns alfinetes aqui, porque quando isso aqui entrar na máquina, a tendência é isso aqui puxar para cima. Aí pode soltar. Então, para isso não acontecer, gente, custa nada. Bota os alfinetes para você trabalhar com mais precaução. Tá bom? E outra coisa, vamos cortar esse tecido em excesso que a gente está aqui, porque não tem necessidade desses tecidos todos aqui, ó. Ó. Esse tecido aqui não tem necessidade deles, eles só atrapalham. deixando uma beirada, tá? Isso aqui não está cortando nem papel, nem manteiga isso aí está cortando. Olha só, turma. Não sei se vou fazer quilte ou se eu vou fazer é... apenas um... passar uma linha aqui no meio. Não sei. Vou decidir só quando sentar a bunda na máquina. Tá bom? Aí eu decido. Deixo uma beirada, tá, gente? Deixo uma beiradinha, porque quando a gente for colocar o forro, a gente ter a margem da gente aqui para cortar. Tá? Ó. Pronto. Aí, ó. Viu? Já dá uma noção, não dá? Do nosso coração. Vermelhou. Fafá de Belém. Coração. Vermelhou. Não sei essa música não, gente, mas eu sei que é Fafá de Belém. Pronto. Vou inventar na máquina e depois eu mostro para vocês pronto isso. Quer dizer, o quilte, tá? Não o... Tudo pronto. Segura aí, hein? Ah, turma. Passei aqui um caminho de bêbado, meio bêbado aqui. Não estava com muita paciência em seguir linha, não, tá? Então, isso aqui a gente faz assim, ó. E a gente vai, ó. Aí, ó. Tá vendo? Caminho de bêbado aqui, ó. Tá? Agora eu vou colocar o forro atrás. Quem não quis quiltar ou fazer tem que fazer algum ponto, gente. Nem que seja um ponto reto aqui em cima. Porque você tem que fixar a manta se você colocou a manta. Se você não colocou a manta, não tem que fazer nada. Vem pra essa parte agora que eu vou ensinar que é colocar o forro. Tá bom? Como eu não tinha o tamanho, eu fiz uma emenda, tá vendo? Isso é a parte de baixo, gente. Precisa ser bonita, ninguém vai ver. É. Tá? Se você tiver jeans ainda, vai emendando um pedaço no outro e faz a parte de baixo. É que eu não tenho mais. As calças dos vizinhos também acabaram por aqui. Então, vamos lá, ó. Colocar aqui em cima. Tá vendo? Vou tirar esse excesso aqui. Porque trabalhar com esse monte de tecido aqui não é nada bom. Porque eu vou... Como essa não é, gente, a manta R2, tá? Então, ela não tem cola do outro lado. Então, eu vou ter que usar cola ou, se você quiser, alfineta tudo pra poder costurar. Tá? Mas eu aconselho usar cola, porque a cola é um auxílio muito bom nessas horas. Aqui, ó. Cola temporária. Ou você passa aqui ou você passa no tecido. Eu prefiro... Aqui, vou passar aqui, ó. Sempre do meio pra fora, tá, gente? Isso aqui é apenas pra ajudar. Porque nós vamos colocar um viés em volta dele. tá? Então, ó, pra ajudar a fixar. Isso. Agora, o que que a gente faz, gente? Vou agora costurar em cima da linha, tá? Pra depois recortar. Pronto, gente, ó. Cortei com uma distância bem pequenininha, tá bem? Passei, ó, pra vocês verem melhor aqui, ó. Passei uma costura em cima da linha que eu havia feito. Aqui, ó. Agora, eu cortei com mais ou menos 0,50. Nem o pézinho de máquina tem aqui, não. Um pouquinho menos. Tá bom? Aqui, como a linha passou bem rente aqui, eu tive que deixar um pedaço aqui, ó. Tá? A linha que passou aqui, eu tive que deixar aqui na hora de botar o viés. Agora, gente, vamos colocar o viés. Gente, isso aqui é jeans. Você pode colocar o viés que você quiser aí. Tá? Qualquer cor. Mas eu vou botar esse aqui. Você vai me perguntar como é que bota? Gente, não tem mistério. Ó, vai dobrar o viés no meio, todinho. Vai circundar. Circundar é ótimo, hein? Gastei todo o meu vocabulário agora, gente. Ó. Você vai fazer isso aqui, marcar o viés. Quem quiser uma explicação mais detalhada, dá uma olhadinha aí em cima que vocês vão ver o passo a passo de como colocar viés, tá? Tem um com duas maneiras e o outro com três maneiras de colocar viés. Vou fazer um um outro que vai ser a quarta forma de botar viés. Não é nem botar, de arrematar o viés. Não vou fazer arremate aqui em cima, não. porque vai ficar difícil. Vou fazer um arremate na parte que seja mais reta, ó. Aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui, ó? Quem não tem esses plegadores usa usa alfinete. Ó. Canto mitrado, gente. Olha que moleza. Tá indo pra lá, não tá? Nós precisamos vir pra cá. Segura aqui bem na beirinha e força ele vir pra cá, ó. Fazendo, ó, uma quina pra lá e uma quina pra cá. Pronto, canto mitrado. Difícil? Mamão com açúcar, né? Só dou pra vocês mamão com açúcar, gente. Eu odeio mamão com açúcar, mas muita gente gosta de mamão com açúcar, né? Eu odeio. Turma, me segue lá no Instagram, hein? Arroba Ateliê Cláudio Velasco. Tô te aguardando lá, hein? Quem quiser meus moldes, tô fazendo molde, um caderno de moldes pra vocês, tá bom? Mas enquanto não fica pronto, que vai demorar um pouquinho, vocês podem adquirir o molde individuais. Tá? Eu tô fazendo um caderno, cada caderno vai ter cinco moldes. Vai ser mais fácil. Por exemplo, esse coração aqui vai tá lá. Aí, turma. Aqui no meio, aqui, o biquinho aqui, ó, é um cantinho mitrado também. Ó, você vai vir aqui e vai subir aqui, ó. Ó. Tá vendo? Moleza isso aqui, gente, moleza, muita moleza isso. Só dou coisa fácil pra vocês. por que que eu mando dobrar aqui, ó? Pra ficar mais fácil, gente, de fazer essas voltas aqui, tá? Senão, não fica, fica difícil. Ó. Assim é mais fácil. ele já tá dobradinho, já se encaixa aqui. Eu tenho o hábito, gente, depois que eu fizer isso aqui, eu ainda vou pro ferro e bato esse viés todinho aqui. Mania de maluco, tá? Eu dizer, não precisa não. Mas eu tenho essa mania, porque eu gosto das coisas muito perfeitas. Quando chegar aqui, onde a gente começou, aqui que é o pulo do gato, Você vai deixar um pedaço maior, ó. Você vai fazer o quê, ó? Você vai vir aqui, ó. Dobra ele, acaba de dobrar. Você vai vir aqui, vai colocar aqui, ó. Passando aqui, ó. Pedaço pra cá. Turma, contando, ninguém acredita. Eu gravei, né? Direitinho aqui, o passo a passo aqui, ó. Né? Na hora que eu cheguei aqui, na hora de mostrar o pulo do gato, a câmera desligou e eu não sabia. Tô crente que tinha gravado e não gravou. Então, eu vou mostrar aqui, ó. o pulo do gato aqui pra vocês, ó. Peguei aqui dois viés diferentes, tá? Fizemos a volta, né? Aí, aqui tinha o viés que a gente começou, não foi? E aqui, o viés que veio se encontrar com ele. Eles marcaram o encontro aqui, tá? O que que você vai fazer, ó? Chegou aqui. deixa um pedaço maior aqui, tanto de um lado quanto do outro. Você vai, ó, dobrar ele aqui pra cá. Vai pegar esse pedaço aqui também pra cá. Por isso que eu falo que é pra fazer reto, ó. E você vai esticar os dois de forma que eles fiquem assim e você possa colocar, ó, um alfinete aqui, ó. Ó. Marcando aonde você vai costurar, ó. Aí, você vai pra máquina e vai passar uma costura aqui. Passou a costura aqui, você corta o excesso aqui, tá? E abre um pra cada lado e vai encaixar aqui, ó. Igual que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Passei a costura, cortei o excesso, cortei as quinas que tem aqui, abri e, ó, coloco aqui e fica, gente, uma emenda perfeita. Tá? Agora, eu vou passar no ferro. Por quê? Pra não acontecer isso aqui, ó, na hora que eu passar a máquina, deixa eu ficar assim, ó, tá? Esse tecido vem pra cá. Então, eu bato o ferro aqui pra ficar tudo certinho aqui dentro e fica um acabamento maravilhoso. Vou fazer isso e já volto. Terminei! E acabei com o meu passa-passa. Ah, gente, é isso aí. Passa-passa, ó. Terminou. E olha só, não aguento mais fazer jeans, hein? Vou trocar, hein? Os vizinhos já não tem mais calça pra me dar, não. Então, ó, acabou jeans. Esse foi o último, tá bom? Então, vamos aos agradecimentos. Gente, não deixem de colocar a cidade, gente. Vocês não colocam a cidade, o que que acontece? O dia aí tá aqui o pepel, aqui. Aí eu fico sem saber da cidade que vocês são. Vou falar aqui uns vizinhos rapidinhos aqui, ó. A Zeli de Ferraz Catuti ou Catuti, não sei, tá? Norte de Minas. A Nilva Costa de Cuiabá, Mato Grosso. A Cristina Ferraz de Vasconcelos de São Paulo. A Edna Freire de Brasília. Isso aí. Nazaré do Pará, tá vendo? Não colocou a cidade. Mas olha só, um beijo lindos pra vocês, um monte de coração pra vocês, tá? E continue, e continue comentando e continue botando o nomezinho de vocês que todo vídeo eu vou falando um, tá? Outra coisa, agora é hora das notícias. Isso mesmo. Está saindo a minha calculadora fácil. Isso aí, você vai poder calcular tudo. Esses trabalhos todos que vocês estão vendo aqui atrás, vocês vão poder calcular tudo quem trabalha costura criativa e quem também não trabalha é artesão e não trabalha também vai poder usar a minha calculadora fácil de artesanato, tá bom? Outra coisa, já estou providenciando um caderno de moldes, já está em fase de execução, vai demorar um pouquinho esse, mas vai sair, tá bom? Me segue no Instagram, lá eu posto primeiro que aqui, lá vocês sabem da minha vida e aqui não, aqui só tem vídeo, gente, aqui ninguém sabe da minha vida. Eu sou um túmbalo, um túmbalo, para falar da minha vida aqui, eu falo tudo lá, lá no Instagram, me segue, arroba, ateliê, cláudiovelasco, isso aí, mais o que? Ah, eu acho que é só, não tem mais nada para falar não, então vamos ao que interessa, porque está bom a beça, vamos ver como ficou o nosso coração, bum, bum, bate o coração, opum, bumbum prestado, não é? É o seu espetáculo até cantando, diz que não, diz que não, seu espetáculo, olha que coração lindo, para você dar para o seu amor, para você dar para o seu filho, para a sua filha, não é? na hora que levantar assim, já pisar no coração gostoso, fofo e macio, olha atrás, atrás, a gente vai no chão, então não tem problema essa emenda aqui, né? Agora, a frente ficou espetáculo, tá vendo o que você faz com uma calçadinha esvelha, sorrada e suja? A gente pega o que presta e joga o resto fora, gente, vai servir, tá vendo? Ó, servir para fazer um lindo coração para você, pois bem, gente, vou ficando por aqui, um beijo lindo no coração, ó, de todos vocês, foi, ah, mas volto!